Eu vou salvar minha mãe. O príncipe de Lyones vai arriscar o pescoço por um pouco de diversão? Um reino apenas para os seres humanos. O que você vai fazer? Tristan. Bem-vindos ao castelo de Edimburgo. Príncipe Tristan do reino de Lyones, príncipe Lancelot do reino de Benoic. É melhor retirar a maldição que você colocou na minha mãe! Seppai, com certeza, está sofrendo mais vendo a esposa morrer na frente dele sem poder fazer nada para impedir. Tristan, me mostra. Eu quero ver aquela parte de você, da qual você tem medo. Lancelot! Eu vou morrer aqui. Não pode ser. Os Sete Pecados Capitais! Reação Total! Eu queria, finalmente, resolver aquela briga que começamos há anos. Então, para de se controlar! Não. Eu vou perder o controle. algum momento, Um tempo de armoço. Um tempo. Um tempo!